Seca Kama Tria de nuclear da Índia, o poderoso arsenal que mantém afastados China e Paquistão. A Índia, a democracia mais populosa do mundo, ocupa uma posição estratégica única, rodeada por poderosos adversários. Como resultado, seus 1,3 bilhão de pessoas são protegidos por um arsenal de aproximadamente 100 armas nucleares implantadas em terra, no mar e no ar. Apesar de seu status de sobrevivente da Guerra Fria, o país foi forçado a desenvolver suas próprias armas nucleares. O programa nuclear da Índia remonta a 1948, apenas um ano após a independência. O governo na época, encarou a energia nuclear como uma fonte de energia barata para o jovem país. Uma comissão indiana de energia atômica foi criada naquele ano para supervisionar os esforços nucleares do país. Devido à falta de urânio no território indiano, o país gravitava naturalmente para o uso de plutônio. O primeiro reator nuclear da Índia foi construído com a ajuda do Reino Unido. O primeiro teste nuclear da Índia foi realizado em 18 de maio de 1974, na faixa de testes de Pokhran, no deserto do Rajasthan. O dispositivo, apelidado de Buda Sorridente, teve um rendimento explosivo entre 6 e 15 quilótons. O teste foi realizado em um poço subterrâneo para conter radiação. A Índia descreveu o teste como pacífico por natureza, mas o status nuclear da China, alcançado em 1964, significava que ele quase certamente foi projetado para ser uma arma. O teste levou a Índia ao chamado clube nuclear, que anteriormente consistia nos Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, França, e a China. A Índia se absteve de realizar testes nucleares por mais 24 anos, até detonar 3 dispositivos em 11 de maio de 1998, e outros 3 em 13 de maio do mesmo ano. A maioria dos dispositivos teve baixos rendimentos, entre 200, e 500 toneladas, sugerindo que foram projetados para ser bombas nucleares táticas. Hoje, estima-se que a Índia tenha pelo menos 520 quilogramas de plutônio, o suficiente para produzir, segundo a Associação de Controle de Armas, entre 100 e 120 dispositivos nucleares. Nova Delhi descreve isso como um desfazor mínimo confiável contra as potências nucleares vizinhas, como a China e o Paquistão. Em comparação, a China, que também deve enfrentar seu rival nuclear, os Estados Unidos, possuem material fóssil suficiente para entre 200 e 250 dispositivos. Pensa-se que o Paquistão tem um arsenal de 110 a 130 dispositivos. A Índia tem uma política firme de não usar primeiro no que diz respeito às armas nucleares, prometendo nunca ser o primeiro a usá-las em qualquer conflito e usá-las apenas para retaliação. Como resultado, a Índia construiu sua própria tríade de forças terrestres, marítimas e aéreas, todas equipadas com armas nucleares. A primeira etapa a se desenvolver foi provavelmente dispositivos nucleares táticos para aeronaves de ataque da Força Aérea Indiana. Hoje, a Índia possui mais de 200 caças Su-30MK, 69 Mig-29S, e 51 caças Mirage-2000. É provável que pelo menos algumas dessas aeronaves tenham sido modificadas e treinadas para transportar bombas de gravidade nuclear para seus alvos. A tríade de forças terrestres da Índia consiste em mísseis balísticos táticos Privy. Produzido pela primeira vez no final dos anos 90, o míssil tinha inicialmente um alcance de apenas 149 km, mas as versões futuras aumentaram seu alcance para 600 km. Apesar disso, o míssil Privy, ainda é firmemente uma arma tática, enquanto a série de mísseis Agni IV, com alcance de 900 a 7.800 km, são armas estratégicas com a capacidade de atingir capitais estrangeiras, assim como toda a China. A terceira etapa da tríade é nova, consistindo em submarinos nucleares de mísseis balísticos da classe Ariante. Estão planejados quatro submarinos, cada um com a capacidade de transportar 12 mísseis balísticos de curto alcance, K-15 Sagarika, com alcance máximo de 900 km, ou mísseis balísticos K-4, com alcance de 3.500 km. O acúmulo nuclear da Índia tem sido relativamente responsável, e a política de não atacar o primeiro do país deve agir para retardar a escalada de qualquer conflito convencional ou conflito nuclear. Enquanto o dissuasor nuclear da Índia permanecer credível, deve fazer com que adversários racionais pensem duas vezes antes de chegar ao linear nuclear. Ainda assim, o relacionamento volátil do país com o Paquistão, que não possui essa política, bem como seu plano de ação contra a China, significa que a guerra nuclear não pode ser descartada.